No longo caminho de Emmaus Sem a presença de Jesus É triste o jornadear Mesmo em companhia de alguém Mas se este alguém não é Jesus Penoso é o caminhar Eis que de repente o mestre chega Com sua voz suave e meiga Transmitindo a paz Viajantes tristes e Emmaus Consolados por Jesus Já não lamentam mais Fica comigo Fica Escure a noite Fica Não vais embora Fica Não te ausentes Senhor Não te ausentes Senhor Tuas palavras Ardem no meu ser A tua voz Produz no meu viver A segurança Que eu preciso pra vencer Mestre Fica Mestre Fica No caminho estreito pra Sião Os salvos não tropeçarão Jesus os guiará Seus ensinamentos A sua alfanal Enche de luz Enche de luz o peregrino E firma o seu andar O terno do salvador O terno olhar do salvador Acalma o pobre viajou E renova seu ser O caminho O caminho é longo O caminho é longo Mas tem luz A companhia de Jesus Faz o peregrino Faz o fiel vencer Fica comigo Fica Escure a noite Fica Não vais embora Fica Não te ausentes Senhor Não te ausentes Senhor Tuas palavras Tuas palavras Ardem no meu ser A tua voz Produz no meu viver A segurança Que eu preciso pra vencer Mestre Fica 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 comigo Fica Escure a noite Fica Fica Não vais embora Fica Fica Não te ausentes Senhor Não te ausentes Senhor Tuas palavras Ardem no meu ser Não te ausentes Senhor A tua voz Produzem meu viver A segurança Que eu preciso pra vencer Que eu preciso pra vencer Mestre fica As lindas cores lá no infinito Se encontraram ao pôr do sol Uma mensagem de paz anunciava Na grande tela do céu azul E mais um dia se passou Na Tua presença, meu Senhor O amanhã pertence a Ti Deus de Jacó Como será meu amanhã? Como será minha vida? Hoje só quero pensar em Ti Te adorar As nuvens brancas Ornamentavam O lindo quadro Que eu contemplei Que as estrelas No horizonte Te cintilavam Deus de Jacó Como será meu amanhã? Como será minha vida? Hoje só quero pensar em Ti E te adorar E te adorar E te adorar Está cansado Já vou falar Deus mandou te avisar Isto termina Se ainda Se ainda dá pra esperar Você não fala Você não fala Me incomoda Me incomoda Você já não aguenta Ficar sem resposta Mas hoje muda-se a história Deus levanta do Seu trono Pra assinar Tua vitória Não tenha medo De enfrentar O inimigo tão feroz Você não pode esquecer Que é Deus quem luta por nós Abatido você pode estar Mas destruído não será Do céu hoje vai descer Um renovo pra você Teu cativeiro vai mudar O silêncio de Deus Incomoda você Você já não aguenta Ficar sem resposta Mas hoje muda-se a história Deus levanta do Seu trono Pra assinar Tua vitória O silêncio de Deus Incomoda você Você já não aguenta Não ficar sem resposta Mas hoje muda-se a história Deus levanta do Seu trono Pra assinar Tua vitória Eu não aguenta Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo Com o olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo pra ser Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando E o seu resplendor, qual o brilho do sol envolvendo a mim O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando Todas as lágrimas, o homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus Ele está perguntando onde é tua dor e por que choras tanto Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Está bem ao teu lado, ouvindo o branco que choras calado Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando Todas as lágrimas, o homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus O homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus O homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus O homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus O homem de branco tem as marcas da cruz O homem de branco tem as marcas da cruz Meu barco encheu com a fúria do mar Precisei de ajuda para não afundar Senti-me perdida diante do mar Sozinha chorando Vendo a morte chegar Foi quando eu gritei, gritei, gritei Vem me ajudar Jesus veio andando sereno e macio sobre o mar Entrou no meu barco Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Vestou acalmar Eu sei que meu porto Distante está Mas dentro em breve Eu vou ancorar Eu sei que Jesus Meu barco está Só Ele é quem pode O mar acalmar Foi quando eu gritei, gritei, gritei Vem me ajudar Jesus Jesus Veio andando sereno e macio sobre o mar Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Fez tudo acalmar Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Fez tudo acalmar Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Fez tudo acalmar Foi na fé Foi na fé Em ti Que me encontrei Foi na fé Foi na fé Em ti Que me salvei Foi na fé Em ti Que me salvei Teve o seu perdão Eu vi os teus braços abertos Teu corpo bem perto De mim se chegar Tua boca chorava jardim Teus olhos bonitos choravam por mim E quando em mim tu tocaste Senti Tudo em mim transformar De olhos fechados te via E tu me dizias Te amo demais Um som divinal eu ouvia Cantando aleluias Num canto de paz Eu sei Meu Jesus Tu me amas Eu sei Meu Jesus Tu me amas Porque vi os teus braços abertos Teu corpo bem perto de mim Se chegar Tua boca cheirava jardim Teus olhos bonitos choravam por mim Foi na fé A morte não temo Se estar comigo Deus de Israel Os temores desfaço Em Deus tudo posso Pois Ele é fiel Certeza de glória Completa vitória O Senhor Já me deu Meu anel Não há mais perigo Já tenho abrigo Meu anelo é o céu Meu anelo é o céu Meu anelo é o céu Morar com Jesus Que belo esplendor Poder contemplar A face de Deus Meu anelo é o céu Meu anelo é o céu Meu anelo é o céu Morada eterna Sair deste mundo Viver para sempre Com o Salvador A vida com Cristo Longe deste mundo É gozo sem fim É gozo sem fim Dor e tristeza Pranto e lamento Não existe ali Liberta já fui O sangue da cruz Me purificou Me purificou Não sou mais escravo No céu com Jesus Há lugar para mim Meu anelo é o céu Morar com Jesus Que belo esplendor Poder contemplar A face de Deus Meu anelo é o céu Meu anelo é o céu Morada eterna Sair deste mundo Viver para sempre Com o Salvador Sair deste mundo Viver para sempre Com o Salvador Sair deste mundo Viver para sempre Com o Salvador Sair deste mundo Viver para sempre Com o Salvador Já tentaram Já tentaram te deter Tua voz calar Já tentaram Te iludir Te humilhar Já tentaram Te empurrar Jogar ao chão Já disseram Você não tem jeito não Mas não sabem O segredo Que tu tens Vem guardado Dentro do teu coração A certeza De quem tem Um Deus fiel Que opera E ninguém Impede não Deus dá vitória Ao seu povo Quando ninguém vê Nenhuma saída Nenhuma solução Se é mar vermelho Ou até mesmo Rio Jogão Ele abre Pra você Atravessar Se do ninguém Se levanta Vai cair ao chão Se um exército Te cercar Você não morre não Você é uma benção Já fizeram Armadilhas Pra você As gigantes Querendo Te devorar Espalharam A notícia Que você Desistiu Para ou não Vai continuar Mas a promessa De Deus Vai se cumprir Quem te fez chorar Vai ver você Sorrir Veja Deus Já estendendo A sua mão E teus inimigos Todos indo Ao chão Deus dá vitória Ao seu povo Quando ninguém vê Nenhuma saída Nenhuma solução Se é mar vermelho Ou até mesmo Rio Jordão Ele abre Pra você Atravessar Se morrer Se morrer Se morrer Se levanta Vai cair ao chão Se um exército Te cercar Você não morre não Você é uma benção Nosso Deus É especialista Em fazer Maravilhas E milagres Acontecer Por isso Levante E fique Em pé Deus tem hoje Uma surpresa Pra você A porta Que está fechada Vai se abrir Teu inimigo Covarde Vai fugir Morre gente Muda gente De lugar O que Deus te deu Ninguém pode tomar Deus dá vitória Ao seu povo Quando ninguém vê Nenhuma saída Nenhuma solução Se é mar vermelho Ou até mesmo Rio Jordão Ele abre Pra você Atravessar Se colher E se levanta Vai cair ao chão Se um exército Te cercar Você não Morre não Você é Você é Uma benção Deus dá vitória Ao seu povo Quando ninguém vê Nenhuma saída Nenhuma solução Se é mar vermelho Ou até mesmo Rio Jordão Ele abre Pra você Atravessar Se colher Se levanta Vai cair ao chão Se um exército Te cercar Você não morre Não Você é Uma benção Vai cair ao chão Eu com certeza E o sol Eu com certeza Eu com certeza O amor Eu com certeza Eu com certeza Obrigado.